Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal César Ramos. Hoje eu vou falar sobre a juristocracia e o ativismo judicial. Peço a todos que prestem bastante atenção, porque é um assunto de extrema relevância nesse momento. Então, o que é isso, ativismo judicial, juristocracia? O ativismo judicial é quando os juízes legislam, fazem leis a partir do próprio tribunal. Isto é, eles não só interpretam as leis, mas também legislam de dentro de seus gabinetes. Isto é, é uma distorção do direito e da justiça, principalmente no campo do direito constitucional e no campo do direito positivo, do direito escrito. É uma situação muito grave, principalmente no Brasil, nesse momento delicado em que nós estamos vivendo. Todos os operadores do direito, sejam juízes, promotores, advogados, eles têm consciência que determinadas decisões são contrárias às leis, contrárias à Constituição. E nós já estamos até acostumados com isso, a gente vê todos os dias isso. Basta a gente observar as interferências que os tribunais superiores fazem, principalmente o STF, nas funções do Executivo, do Presidente da República, rasgando princípios constitucionais e até cláusulas pétreas da Constituição para dar as suas decisões lá, para interromper ou para vetar algum ato administrativo ou coisa assim. Isso não é só nos tribunais superiores. Os juízes de primeiro grau também fazem isso. É muito comum. Então, quem não se lembra daquela decisão do presidente do STF, na época o ministro Lewandowski, no impeachment da Dilma lá em 2016, que ela saiu, foi empichada e não perdeu os direitos políticos. Ela saiu com todos os direitos. Então, isso mostrou para a população em geral, inclusive aquela mais versada em política, que não está preparada para enxergar esses atos aí do ativismo judicial, e que é uma coisa, às vezes, bem explícita. Então, o Brasil é uma república democrática, tem uma separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o único poder que não é eleito é o poder judiciário. Ele é outra carreira, é outra situação, eles são indicados, são nomeados. Mas, no Brasil, o judiciário, com o tempo, também passou a legislar, a fazer leis. Ele não só legisla como ele julga, como ele executa, e isso aí é um crime contra a democracia. Isso não pode. A pessoa não foi eleita para fazer leis. Tem o parlamento para fazer isso. Então, o juiz deveria apenas, na verdade, seguir a lei, interpretá-la e aplicá-la a um determinado fato concreto lá. Mas, não, se ele quer decidir como a lei deveria ser, ele acaba legislando, fazendo uma lei. E o pior de tudo é quando o juiz milita em favor de uma ideologia ou de um partido político. Obviamente que este poder legisferante que ele pensa que tem não é igual ao de um parlamentar, de um senador ou de um deputado que está lá para fazer leis. Então, ele não cria uma lei com número, data, sanção presidencial, tudo. Não, ele acaba legislando a partir do tribunal sem ter sido eleito. Então, é como se fosse uma nova lei que ele cria naquele momento para aquele fato específico e daí já fica valendo para outras situações similares em fatos futuros. Então, esse tipo de atuação jurídica prejudica o país em todos os sentidos. É uma excrescência. Então, lembramos o caso da prisão em segunda instância, que o STF, desde a Constituição de 1988, que, quando ela entrou em vigor, ela não proibia expressamente a prisão a partir da segunda instância. Todavia, passaram-se alguns anos e em 2019, quando a Lava Jato começou a condenar políticos importantes, como o ex-presidente Lula e outros bandidos de colarinho branco, o STF foi meio que forçado a mudar a sua posição e por seis a cinco, os onze ministros, eles proibiram definitivamente a prisão de condenados após a segunda instância, alegando aqueles princípios de presunção de inocência, não sei o que lá, aquelas alegações ali que, na verdade, não se conformam, ninguém se conformou com aquilo ali. Então, quando um juiz julga um processo, ele cria uma jurisprudência, mas se ele decidir como a lei deveria ou deve funcionar, ao invés de apenas interpretá-la como ela está, ele não só cria uma lei nova, do próprio punho, para uma determinada situação, ao invés de obedecer aquilo que os legisladores decidiram sobre a finalidade daquela norma, mas também ele cria uma jurisprudência que será seguida por outros juízes, e aí acaba virando lei. Então, hoje, o STF tem sete ministros indicados pelo PT, eram oito, mas morreu o Teorio Zavascki, ficaram sete. E esses ministros que estão lá eram muitos alinhados com o petismo e com o ex-presidente, com os dois ex-presidentes petis. E uma coisa inédita, porque nem mesmo o presidente Sarney, o Collor, o FHC, eles não colocaram lá no STF ex-advogados de seu partido, ou coisas assim, como esses que foram para lá, que acabaram criando verdadeiros ETs jurídicos, como exemplo, aqueles embargos infringentes do julgado, coisa que não existe, eles foram criando, não está nas leis, mas eles criaram para livrar os petistas da cadeia. Aquilo ali foi tudo preparado. Então, pela primeira vez no Brasil, teve um poder judiciário alinhado com um partido político que governava. Quer dizer, a cada decisão do plenário, do STF, isso fica cada vez mais claro, mais evidente. Isso nada mais é do que uma ditadura de toga, que é um crime contra a democracia. Algo que a população, o leigo, a população comum nem tem ideia, não faz ideia, não sabe o que é isso. E apesar de todos os processos da Lava Jato, e os piores crimes lesapátreas do mundo cometidos pelo PSOC, que desviou dinheiro, roubou, a Suprema Corte nunca condenou nenhum político importante acusado de caixa 2, lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha. E ainda passaram pelo TSE o julgamento desses crimes. Então, como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Então, pessoal, para mais detalhes disso, eu recomendo a todos que se inscrevam no meu canal. E também vão até o meu site, que está lá no justicaepolitica.com. É justicaepolitica.com. Não tem o C cedilha. Lá tem livros, tem essa matéria que eu falei aqui, está lá bem ampliada, ampliada lá, tem todos os detalhes, tem um editorial publicado lá. Tem esse livro aqui, Marxismo Cultural, A Revolução pela Cultura, que tem um capítulo que fala sobre isso, sobre essa matéria do ativismo judicial, que é muito importante. Vocês poderão ler e se atualizar. É muito importante. Então, pessoal, agradeço a todos pela atenção, se inscrevam no meu canal, para esse canal crescer e a gente poder levar esse conhecimento para mais pessoas.